É isso mesmo, Motorola E5 Play, na crise tem que saber usar as oportunidades, aproveitar as oportunidades Então, tudo caro, esse celular aqui saiu por apenas 400 reais Eu vou fazer aqui o unboxing dele, depois vou trazer um teste mais avançado Para aquele que ainda tem interesse, ainda está procurando o celular, de repente se encontra ele, está barato, atende E pode ser uma opção interessante Tem uma configuração que até hoje ainda dá conta para muita gente, lógico Trabalho para os usuários de redes sociais E eu vou dar uma olhada se ele vai aguentar um Free Fire, um PUBG, um joguinho a mais ou não Mas o negócio é aqui, foi 400 reais em loja física, das lojas americanas Aqui da minha cidade, Taboão da Serra Shopping Taboão Foi onde eu comprei ele, apenas 400 reais, como eu disse, eles são 16GB Ele é de monstruário Essas lojas muitas vezes não fazem isso, mas eles fizeram, estão fazendo Muitas vezes se formaram com um sistema de troca, aquele celular que está meio usado, digamos Não está mais lacrado, da Bidgini E aí, apenas 400 reais, o celular que tem 6GB Então, é interessante por esse preço, onde tudo está super caro Então, vamos fazer um unboxing aqui e eu falo mais Então, está aqui na maior caixinha, vamos fazer um unboxing rápido aqui Como vocês podem ver, está até com esse estilo aqui de sal do produto Podendo conter leve risco Mas, como vocês vão ver aqui, é um celular que está perfeito Está muito bom mesmo Se passa realmente como celular novo Então, aproveita esse tipo de oportunidade aí, nas suas cidades Olha só, telefone ouro, com capa ouro Tudo que vende ele aqui, não vou ficar lendo, senão vai demorar mais A sua caixinha e tal, bonitinha, com os detalhezinhos Vamos aí, olha o que importa Está aqui um celular Do jeito que meu sobro quis, porque vai para ele A gente já vai dar uma olhada Aqui dentro, o que veio? Vamos dar uma olhada aqui Aqui a papelada dele, como podem ver Isso daqui é Que foi assinado Que é o termo aí de garantia Porque é um produto usado, como vocês podem ver Como eu disse Não é nem usado, é de vitrine Aqui a gente tem a data da compra Que é dia 20 de sete, o bolo da compra O modelo que é o E5 Play Então, para vocês verem que é verdade Que não é nenhuma mentira Que sabemos que a internet está cheia de mentira É uma pena Tem muito fake por aí E o negócio aqui é real O negócio aqui é sincero E aqui nós temos, olha só Fone de ouvido Lacrado, branquinho, bonitinho e tal Basicão, não vou nem abrir ele Sem necessidade alguma Já as coisas aqui, vamos ver O seu carregador Bom, deve ser que seja o carregador simples Pelo tipo de celular Mas é o carregador original aí Olha só, estou tentando focar aqui Mas está um pouco difícil conseguir o foco Mas é um carregador aí de 10 amperes Então não é ruim não 10 amperes para um celular dessa categoria Está legal Está legal Alguns celulares até mais caros Ainda acabam vindo com um carregador de 10 watts Então está bom Aqui nós temos o seu cabo de dados Cabo de dados comum USB USB normal, micro USB E é isso E manuais Então Está tudo ok aqui Veio realmente como se fosse um produto novo E aqui está o celularzinho aí Vamos tirar ele aqui dessa Embalagem dele Pode poder dar uma olhada aí de perto aí Moto E5 Play Já o celular aí já é um pouquinho antigo Mas Com certeza ainda tem muita gente Afinal Quantas pessoas não compraram um Xiaomi aí Um Redmi Go Muitos Muitos compraram Asus Zenfone Live Tem procurado até Vídeos bem acessados no meu canal Então olha só Como vocês podem ver aqui Câmera única Flash Isso aqui é um leitor biométrico Isso é muito bom Entrada P2 Para fone de ouvido Embaixo Carregador Motões Que desliga Todo douradinho Faz tempo que eu não vejo Essas telas diferentes Não só tela preta Aqui é dourado A borda Inclusive Para quem está acompanhando o mercado Saiu o Motorola One Fusion Plus Que celularzão Todo branco Eu vi Branco Bonito Demais Mas por enquanto Aqui na humildade A gente fica com o E5 Play Ele você tem que abrir Aqui olha só Ele é esses motocelulares Que você consegue Trocar bateria Igual eu trouxe aqui no canal Mais recentemente Foi o E6 Plus Que também dá para trocar A bateria sim Então deixa eu tentar aqui Abrir ele Essa é literalmente A parte ruim De não ter Minha unha grande Muito útil Nessa hora De abrir coisas Pronto Deu trabalho mas Abrir Aqui a gente tem então Suas entradas Para dois chips De operadora Número um Número dois Cartão de memória Sua bateria É isso Por dentro Não tem nada demais Mas como aqui não é a gaveta A gente consegue ver As informações ali Ver a bateria e tal Só para mostrar E como eu mostrei As bordas Vocês conseguem ver Para não mostrar Para mostrar que realmente É um celular Que veio de vitrine Ele tem aqui em cima Um mínimo detalhe Que é um amassadinho Que você tem que prestar Muita atenção Caçar muito Porque ele está Todo Perfeito Está realmente Conservado como novo E aí nesse período de crise Querer um celular aí Barato Bom Aqui é um celular Até que bom E Pagar Esse preço Quatrocentos reais Na internet Não consegue Estávamos procurando Porque ele já tinha pedido Para pegar um celular Para ele E nós começamos a procurar E no mesmo dia Indo no shopping E acabamos vendo Essa oportunidade Maravilhosa Então olha só Consegue ver aqui Sua tela É de 5.5 É um celular compacto Para quem gosta Que também está um pouco Difícil Se achar no mercado Mas É legal Aqui nós temos o que Câmera traseira É 8 megapixel Câmera frontal Tem um LED flash Frontal também Para aquela foto Noturna e tal Aqui é o sistema Padrão da Motorola Não tem muito o que dizer Quanto a ele É o Android puro Android puro Com pequenas Customizações Da Motorola Ele como ele é de 1 giga 16 de liter Armazenamento E 1 giga de RAM Então é mais comum Você usar alguns Aplicativos Na versão Go Que é mais leve Fica melhor Para o uso Do dia a dia Exatamente por isso Por ser mais leve Olha só Ele está no Android 8 Mas ele tem uma Atualização de segurança Disponível E não sei se dessa atualização Se ele chegou a atualizar Para o Android 9 Não verifiquei isso ainda Mas Dá para ver aqui O Android 8 Está ótimo Para um celular Dessa categoria Não tem problema Afinal Atualização de Android Por mais que se fale Ela não muda muito Aqui o sistema Mexendo no sistema Está liso Por enquanto está liso Não tem problema nenhum E nada E aqui dentro Eu tenho o que? Um Snapdragon 425 Mesmo do J6 Plus Galaxy Mesmo Do Asus Zenfone Live L1 Mesmo do Redmi Go Que O celular Que deixou bastante A desejar Então aqui Eu tenho essa tela Para o tamanho Para o tamanho dela Está legal O brilho dela Está bom Porque está em brilho baixo Olha só O brilho alto Até estoura na gravação E aqui Eu tenho uma câmera Simples Mas Que Eu vou fazer um teste Um pouquinho mais avançado Teste simples Mas avançado Para a gente ver Na claridade Mas é uma câmera de 8 Eu não tenho Muitos efeitos É realmente O celular Para quem não quer Muita firula E não quer pagar O preço Por isso também Porque o preço De um celular Com firulas É no mínimo O dobro No mínimo O dobro Em período de quarentena Nem o dobro Na verdade A gente sabe Como é que estão as coisas Mas eu tenho O HDR aqui Que sempre é muito útil Fecha Vou deixar desativado Self Mesma coisa Vai fazer sua gravação Em Full HD Aí e tal E aqui algumas fotos Eu vou colocar elas Em tamanho grande Para a gente ver Fotos simples Aí Sem Sem HDR Modo automático Já um HDR Que destaca Para melhorar as cores Na selfie A mesma coisa O resultado Com HDR Dá uma melhorada Tive até Na foto do gato Aí Que deixa Uma claridade maior Que você acaba Vendo mais detalhes Então A gente tem Isso tudo Nesse celular Aqui Um celular Muito barato Simples Mas Para quem quer O uso De redes sociais Te dar Isso As fotos E tal Manter uma comunicação Gastar pouco dinheiro Com certeza Valeu a pena Então O principal Que eu indico Aqui É isso Fique de olho Nas oportunidades Tem que pensar Quer pagar pouco É oportunidade Tem que pesquisar Não pode se prender A marca Mas sim A modelos Que te atendem Configurações Que te atendem E Ter um mínimo De noção Da qualidade Da marca Lógico E Claro Se você for pagar Mais caro Você pode começar A ver demais Olhar mais detalhes Como câmera Coisa do tipo Mas aqui Eu acredito Que foi uma ótima compra E O uso De quem quer Vai ser Ótimo Porque nem sempre A gente vai ver Esses aparelhos Sendo bem falados Mas Às vezes Ele é muito bom Para quem vai usar E para quem vai pagar O preço dele E isso tem que ser Muito bem pensado O preço Que será pago E quem vai usá-lo Então É isso daí Só partir para Umas conclusões Aqui E aí O que vocês acharam É um celular Que Como eu disse Pode ser interessante Para muitos É um celular Que Pode ser Pode não É melhor Que um Redmi Go Que já esteve Nessa faixa de preço Que eu paguei Esse daqui E outras opções Do mercado Como eu disse Tudo super caro Esse celular Ele vai direto Para meu sogro Lá na Bahia A compra dele Foi feita Com minha ajuda Mas feita Pela minha dona esposa Que vai mandar Para o queridíssimo Pai dela Sogrão E Com certeza Para ele Vai ser um Baita celular Porque ele é Usuário de rede social Então Vai agradar Bastante Mas O que vocês acharam O que vocês acharam De um celular Desse Hoje em dia Com tudo Super ultra caro Mais oportunidade Até vendo Celulares mais caros Sempre Ficar de olho É o que eu faço Para me adquirir Meus aparelhos E trazer conteúdo Aqui para o canal Para ajudar Vocês Nas escolhas Então É isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo Porque Tem mais Tem que ter mais Tem que ter mais